Jéss! E te meto poste! Jéss! Jéss! Con a cara de apaixonar! Jéss! Con a cara de apaixonar! Jéss! Vou chorar! Vou chorar! Vou chorar! I... Quero... 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 Vai chorar, vai chorar E-M-A-I-S-E Tira Cachoco, mete Cachoco Estraga Cachoco Estraga Cachoco Estraga Cachoco Tira Cachoco Mete Cachoco Estraga Cachoco Tira Cachoco Tira Cachoco Estraga Cachoco Bolivir 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 E-M-A-I-S-E Bolivir 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Risca! Mão esquerda no arê! Mão direto na orelha! Mão esquerda no arê, mão direita na orelha Alô, 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 alô Tafibe 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 Ay,ay ,ay Ay,ay Tafibe 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 ,ay,ay Ay,ay Passi, fota Passi, fota Eita Modinha Ay u way Ay u way Ay u way I you way, mama way, mama way, mama way, mama way I you way, I you way, I you way, mama way, 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 way Eu fico com toda adrenalin, num gosto que me pegau Eu fico com toda adrenalin, num gosto que me levau Sim 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 Che! Enclosta, che! Enclosta amado, encosta-se todo imbucado Não me encosta se não me encosta Aiuê! 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 Sim, 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 sim Quer dizer não, sim, 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 sim Alita, sim, sim, sim Sim, 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 sim Eu falo, tô lá, treina, num costinho que me pega Eu falo, tô lá, treina, num custinho que me leva Sim, 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 yeah Sim, 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 sayi, direita, sim, anita, sim, sim, anita, sim, anita Sim, 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 anita Não me encosta sim, não me encosta Não me encosta sim, não me encosta Ayoé, 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 Ayoé Fim, 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 fim! Fim, fim, fim!